Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath. Natália, o que aconteceu aí? Passou um tufão? Que nada, menina. Acontece que eu gravei a aulinha e esqueci de gravar o início antes. Então, bem-vindos ao canal Coisas da Nath. Hoje a gente tem a aulinha de seis clipes pra você com o tema frutinhas. E olha só, rolou aqui a baguncinha já. E o legal é o seguinte, pra você que é mamãe, que quer fazer chá de bebê, mês-versário ou até aniversário com o tema frutinhas, dar esses clipes de presente, eles irem anexo aos convites também, é bem legal. Pra você que é professora, professora em especial do maternal, fazer alguma dinâmica com as mães, com relação às frutinhas, algum trabalhinho com relação a isso. E aí vai, como lembrancinha, os clipes, né? Então é bem interessante e amplo esses clipes de frutinhas. Vão ser seis modelinhos pra você se divertir aí. Então, bora lá comigo? Aqui eu tenho uma bolinha de 40 milímetros. Eu vou cortar essa bolinha ao meio. Bolinha de 40 milímetros cortada ao meio. Agora eu vou vir aqui e vou tirar uma tampinha dela. Não precisa ser ao meio certinho, não. Tá? Um pouquinho mais pra cima. Assim, dessa forma. E agora aqui atrás, onde ficou esse bumbumzinho, a gente não quer o bumbum. Então eu vou tirar aqui um pedaço do bumbum. E aí ficou dessa forma aqui, ó. A outra metade da bola que a gente colocou de lado, ela dá pra fazer outra melancia, tá? Então uma bola de 40 milímetros dá pra fazer duas melancias. E agora eu vou vir com uma lixinha fina e vou arredondar todo esse corte que eu dei. Ó. É uma pecinha pequenininha, então é rapidinho. Vou aquecer, então, o EVA rosa. Quando ele estiver bem molinho, a gente aplica aqui no isopor. Ó. Vou colocar e vou esticar. Meus dois dedos aqui embaixo estão empurrando, tá? Então esse aqui eu vou empurrar. E esse daqui pra cima, eu empurro pra cima. E esses dois dedos aqui vai pra baixo. Então eu tô fazendo pressão aqui dos dois lados. A ideia é descer esse EVA até ele ultrapassar o isopor. Dessa forma aqui. Passei a cola quente aqui em volta. E vou aderir agora o EVA no isopor, ó. Vai esticando, empurrando bem pra trás. Depois a gente vai cortar esse excesso. Joguei tudo pra trás e agora eu vou cortar esse excesso aqui. Um retalhinho pequenininho, olha. Eu vou passar aqui a cola quente. Vou dar uma segurada pra isso daqui aderir bem, tá? E quando secar essa cola, eu vou cortar o contorno. Ó, cortei o contorno, ficou assim. E aí eu vou pegar aqui um retalho verde. Vou cortar uma tira. Deixa eu ver se ficou grande essa tira. É, ficou meia grande. A gente vai dar uma cortada nela aqui, ó. Mas, ó, a espessura ficou boa. Cortei. Olha só como é que fica atrás, tá? A gente vai colocar a tira na emenda, onde a gente cortou o contorno da parte de trás. Então dá o acabamento. Na frente vai ficar assim. Então agora eu vou usar o giz pastel seco desse modelinho aqui e o outro também, que é o secundário, ó. Tem lá no site do Armarinho Fogaça. O link fica aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. E aí eu vou usar o mais escuro, esse rosa aqui. E vou passar na peça, fazendo assim uns movimentos circulares, hein. Utensifiquei a cor mais aqui nas bordas. E aqui, na parte verde, eu também vou colorir. Vou escolher uma cor mais forte. E vou passar. Passei aqui, ó, tinta acrílica branca. Vou fazer uns borradinhos, assim, mais escuros, dessa forma, pra fazer aquela linha da melancia. Ó, ao contrário, assim, dessa forma. E aí eu pulo um pedaço, faço em outro. Vou fazer agora os olhinhos, usando essa canetinha aqui permanente preta, que tem também lá no site do Armarinho Fogaça. Vou fazer a carinha dela. Vou fechar aqui o lacinho, ó. Aí em casa você passa o isqueiro aqui na pontinha pra não ficar desfiando, tá? O meu isqueiro acabou. Vou pegar aqui uma linha. Você pode usar lacinho pronto também. Eu usei a cola quente pra poder colar, tá? E aí agora eu vou usar o clips. Esse clips aqui, ele é o clips palito, que ele é grande de 5 centímetros. Tem lá no site do Armarinho Fogaça. Esse aqui tá fechado. Deixa eu pegar esse aqui. Tem lá no site do Armarinho Fogaça. E vem com 30 unidades, tá? Ó, colorido. Bem grandinho. É desses que eu uso. Vou abrir aqui embaixo um pedacinho. Passei um pouco de cola quente. Melancia. Vamos pro próximo? Agora eu vou usar a bola de 35 milímetros, tá? Na anterior a gente usou de 40. Esse aqui é o de 35 milímetros. Eu vou achatar. Vou apertar aqui em cima. Vou tirar aqui a partezinha de trás, levemente. Vou cortar aqui um pouquinho onde eu marquei. E aonde eu marquei, eu vou lixar. Arredondei aqui, olha, onde eu cortei. E agora eu vou aquecer o EVA igualzinho no passo anterior da melancia. Ó, modelei. Passei a cola. Tudo igualzinho, tá? Empurro bem aqui pra trás pra parte que tá lisa. E agora eu vou cortar esse excesso. Cortei o excesso. Agora eu vou passar a cola quente. E aplicar num retalhinho do EVA amarelo. Cortei o contorno atrás. Mas dessa vez eu quis cortar diferente pra deixar de ideia pra você, ó. Coloquei a parte estampada virada pra fora. Vou pegar aqui um EVA, um restinho de EVA verde. E vou fazer a copa... A coroa da minha... Do meu abacaxi. Ó, fiz nesse formatinho aqui. E aí eu vou vir também com o giz pastel seco. E vou dar uma caprichada aqui. Então, agora eu molhei aqui o meu pincel na tinta de cerâmica, claro. Molhei um pouquinho na água também. Bem pouquinho, só pra... Pro pincel escorregar bem, tá? E aí eu vou fazer o desenho aqui do abacaxi. Marquei por um lado. Agora eu vou começar a cruzar. Prontinho. Agora a gente vai secar ou com secador ou esperar secar naturalmente pra fazer o rostinho. Pintei a carinha dela da mesma forma. E agora eu vou aplicar também o clips. Olha só. Ficou dessa forma. Esqueci que aqui eu não coloquei as sementinhas. Vou colocar algumas agora na melancia. Ficou bom? Vamos pro próximo? Então vamos agora pra pera. Eu tô usando uma bola de 35 e uma de 25. E aí eu vou cortar aqui um pedacinho bem pequenininho. Pra encaixar essa bolinha aqui. Vou cortar pequenininho aqui também. Vou passar a cola quente aqui onde eu cortei. E vou encaixar onde eu cortei aqui na outra pequenininha. Na grande. Depois que eu cortei a metade, eu vou dar uma leve achatada, ó. Aperta assim pra achatar um pouco mais essa bolinha com a bola maior. E vai ficar dessa forma. Esse daqui eu não vou lixar. Eu já vou aquecer direto o EVA verde. E a pera, a gente vai aproveitar a perinha pelo lado gordinho. Tá? Depois a gente vai fazer uma inversão aqui. E a gente vai usar o lado reto. Mas a pera, a gente vai usar o lado gordinho dela pra frente. Da mesma forma, a parte reta vai ficar pra trás. Aqueci o EVA, passei a cola igualzinho. Mostrei lá na parte da melancia. E agora eu vou cortar aqui, ó. O excesso. Depois de cortar aquela sobra toda, colei no pedacinho de retalho do EVA verde, tá? Então eu tô pulando as partes que eu já ensinei na parte da melancia pra gente ir adiantando, tá? Tá pegando aí a aulinha? Então agora a gente vai pintar aqui e fazer aqui os cabinhos. E fiz umas pintinhas assim, ó. Tá? E agora é só a gente colocar o clips. Eu vou colocar o clips verde nele. Olha que graça. Fica muito bonitinho, né? Vamos pro próximo. Vou cortar um pedacinho bem pequenininho aqui, né? Na de 35 milímetros. E na de 15 milímetros. Tá? Outra querendo fugir. Aqui, ó. De 15. Cortei um pedacinho. Vou colar aqui embaixo onde eu cortei na de 35. Agora eu vou vir aqui em cima, na parte gordinha. E vou cortar um pedaço. Dessa forma aqui. E agora eu vou lixar isso daqui pra arredondar toda essa partezinha aqui que eu cortei. Esqueci aqui no meio da lixada, cortei aqui um pedaço, tá, gente? Aqui atrás. Pra fazer aquela nossa parte reta. Esqueci de cortar antes, mas vamos lá. Vamos continuar lixando aqui. Fechei. Tá? E agora a gente vai modelar igualzinho as outras três. Vamos lá? Tá começando a bater um sol aqui. Só chove. Aí eu comecei a gravar. Olha só o sol que tá batendo. Mas tá dando pra ver, né? E aí, ó, cortei em volta e vou colar no retalhinho. Igualzinho a gente faz, tá? Fiz aqui o desenho pra gente poder botar no moranguinho, na frente do moranguinho. Então, montei aqui, tá, gente? Tá? Então, eu pulei porque já são partes que a gente já aprendeu aqui. E colei aqui a parte verdinha, fiz um cabinho, fiz o lacinho igual da melancia. E agora eu vou fazer um diferencial que eu vou reaproveitar esse arame que tem aqui nessas flores de EVA. Isso aqui vende lá no site do Armarinho Fogaça também. Tem um monte de cores. Mas eu ensinei os painéis das corujas e eu excluí esse arame. E agora a gente vai aproveitar esse aramezinho aqui. Ó, tirei a flor inteira. Peguei aqui um cabinho do pincel. Girei. E vai ficar assim essa ondulaçãozinha pra eu aplicar aqui do lado. Vou usar dois, tá? Olha que amor, fica muito fofo. E agora, gente, é aquele mesmo esquema pra eu colocar o clips. E aí eu vou colocar o clipsinho vermelhinho aqui. O abacate eu vou cortar uma tampinha. Vou pegar a de 20 milímetros e vou... Vou colar aqui em cima. Dou uma boa apertadinha pra fixar bem. E aí, gente, cortei atrás também. Aqui a gente vai aproveitar a parte lisa, tá? Dessa vez a gente vai usar pra trás a parte gorda. Então a gente vai modelar aqui normalmente como a gente fez com a pera, tá? Na mesma pegada da pera. Vamos modelar até lá embaixo. E agora eu vou cortar o contorno, né? Eu já fiz aquela coisa toda de tirar o excesso. Vou cortar aqui o contorno, que é o outro lado que a gente vai aproveitar pra fazer a carinha. Olha só. Esse daqui vai ser o nosso abacate. E o que que o abacate tem? Tem aqui uma semente marronzinha no meio, né? Então vamos fazer. Então eu peguei aqui um EVA marrom. Vou cortar aqui a bolinha. Vou colocar na chapinha com ela aberta. Dessa vez eu não vou fechar, tá? Coloquei ela aberta. E quando essa bolinha aqui estufar, ela vai estufando, vai estufando. Ó, quando ela der uma estufada aqui, dá uma separada nas bordas. É o ponto pra eu pegar e apertar. Então eu vou usar um boleador. Esse aqui é usado no biscuit. Tá? Você chama boleador. E aí essa bolinha, olha, ela vai ficar bem estufadinha. Olha só. E agora a gente vai fazer a pinturinha. Pra pinturinha, eu vou usar o marrom, tá? Vou mesclar aqui atrás o marrom, pra fazer a casca dela. Manchei um pouquinho, então, aqui com esse marrom aqui. E a parte da frente ficou assim. Então agora eu vou usar o clips verde, pra colocar aqui no nosso abacate. Resolvi dar uma manchadinha aqui assim por cima, igual eu fiz na pera, pra dar um tchan também. Só pra dar um mesclado aqui do verde. Ó, ficou mais legal, né? A nossa próxima frutinha, eu vou usar a bolinha de 35 também, mas vou cortar aqui atrás. Pra fazer aquela partezinha, né? Aquele fundo dela. E vai ficar assim mesmo. Fiz o acabamento atrás, tá? E vou usar agora... E vou agora com o retalhinho verde... Fazer aqui o cabinho... Da laranja. Olha. Olha que graça que fica, gente. Então eu vou pegar aqui o marrom, vou ver se eu pego o marrom mais escuro que tiver. Esse aqui. Pra fazer aqui também um sombreamentozinho nela. Pra dar um tchan. Olha que graça que fica, gente. Muito lindinha. E aí o centro fica mais claro, olha. A gente só dá um tchan aqui em volta, assim. Então é isso, meninas. Eu tô fazendo um malabarismo aqui pra conseguir segurar todas as frutinhas, tá? Foram seis modelos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Que a gente tá sempre tendo novidades pra você. Tanto pra artesãs, quanto pra professoras e mamães, tá bom? Um beijão, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.